Voltamos aqui a mais uma das nossas aulas de grego, estamos na aula 3 do nosso segundo módulo de grego aqui da Escola Charles Spodion Online. Hoje, nessa aula, a gente vai tratar um pouco sobre essa questão de voz no verbo, especificamente sobre a questão da voz passiva e da voz média. A gente vai explicar a diferença entre elas e como elas trabalham dentro do verbo que nós vamos tratar hoje. O verbo que a gente vai tratar hoje é o presente do indicativo, mas a gente já falou isso na última aula, mas hoje a gente vai falar sobre o presente do indicativo, a voz passiva e na voz média, certo? E dentro disso, como tem aí no slide, vamos tratar sobre forma e paradigma. Vamos ver como esse verbo é formado dentro dessa voz e também o seu paradigma para que a gente memorize também. Além disso, vamos ter o nosso vocabulário, então, para que a gente memorize as palavras, trabalhe cada uma delas. E por último, a gente vai ter algo que a gente está implementando agora, que é a nossa tradução. A cada aula, a partir de agora, a gente vai ter um tempo para traduzirmos uma passagem do Novo Testamento ou até do Antigo Testamento na Septuaginta. Por que isso? Porque isso é a nossa parte prática aqui do nosso curso. Sem essa tradução, fica um pouco difícil ver como isso se aplica dentro do Novo Testamento grego. Então, eu fiz questão de usar passagens em que nós utilizamos o vocabulário que nós aprendemos, para que assim a gente possa trabalhar como isso é traduzido. E, obviamente, dentro de cada capítulo, nós vamos ter uma tradução daquele tempo verbal que a gente trabalhou dentro daquela aula. Então, hoje, por exemplo, a gente vai ter traduções dos verbos que nós trabalhamos, ou seja, voz média, voz passiva do presente. Então, a gente vai trabalhar isso hoje, a partir da nossa tradução. Então, que Deus nos abençoe e tenha uma boa aula. Agora, a gente vai tratar sobre a voz média e a voz passiva, especificamente tratando do verbo no presente do indicativo. A voz média e a voz passiva são duas vozes que existem do verbo grego. Especificamente, no verbo no grego em relação ao português, nós não temos a voz média, especificamente como nós temos no grego. Mas, só para efeito de nós entendermos um pouco, a ideia da voz média é um sentido reflexivo. Entre outras coisas, a ideia de reflexão, ela pode aparecer quando o verbo é um verbo na voz média. Reflexivo é quando eu faço algo em benefício de mim mesmo. É claro que há muito mais do que isso, mas a princípio é o que eu posso falar sobre a voz média. A voz passiva é o que nós vamos tratar agora no próximo slide. Então, nesse slide aqui, passe para a voz passiva. Então, vamos lá. Jesus me perdoou. Quando você quer colocar isso na voz passiva, ou seja, você quer se colocar como aquele que recebeu a ação. Jesus me perdoou. Então, eu fui perdoado por Jesus. Então, aqui, a ideia de perdoou passou a ser perdoado. Eu fui perdoado por Jesus. Jesus o livrou. Se você quiser colocar isso na voz passiva, então, ele foi livrado por Jesus. Jesus a justificou. Então, ela foi justificada por Jesus. Ela passou a receber a ação, nesse caso aqui, tendo sido mostrado mais fortemente. Jesus te comprou. Então, nessas formas aqui, como nós temos, nós temos a voz passiva, que é quando o sujeito da frase passa a não ter tanto a ênfase. E aquele que recebe a ação, no caso, o me aqui, é que recebe a ênfase, porque ele vem no início da frase. Então, quando eu não quero dar ênfase especificamente para quem fez a ação, mas para quem recebeu a ação, eu uso a voz passiva e ela fica dessa forma. Mas nós temos algumas boas novas. Quais são elas? Primeiro, aqui, no tempo presente, as formas do médio e do passivo são idênticas, certo? No médio e no passivo, as formas são idênticas. Isso já nos ajuda um bocado. Então, como seria a forma, então? Seria a raiz do tempo presente, no caso aqui, lü, mais a vogal conectiva, no caso aqui, ômicron, mais as terminações pessoais primárias ativas, passivas, desculpe, passivas. Então, mai, que forma, então, lü, mai. Lü, mai, conforme você vê aí, é a soma desses três componentes aqui. A raiz, lü, que a gente já tratou sobre ela na última aula, a vogal conectiva, ômicron, e essas terminações pessoais primárias passivas, sobre as quais a gente ainda vai tratar. Mas, então, você só faz somá-las aqui, li, ô, mai, e forma li, ô, mai. Então, aqui a gente tem o paradigma, a forma como esse verbo é formado, o paradigma do médio passivo. Então, vamos aqui falar, então, lembrando, aqui estão as raízes, certo? Então, lü é a raiz, ômicron, a vogal conectiva, e mai é a terminação primária passiva, que forma, então, li, ô mai. Lü, mais o eta, lembre-se que tem um iota subscrito aqui, raiz, então, mais a terminação, ficamos, então, com li. Lü, a nossa raiz, épsilon, que é a nossa vogal temática, e tai, ou a vogal de ligação, nós temos, então, li e tai. Lü, raiz, ômicron, mais metha, fica, li, ômeta. Lü, mais épsilon, mais sigma, zeta, épsilon, fica, então, lias. Aqui também, li, mais ômicron, mais ni, tau, alfa e iota, fica, li on tai. E com isso, nós temos o paradigma do presente, do indicativo. É muito importante que você lembre-se desse paradigma, certo? Assim como a gente memorizou para o nosso presente do indicativo ativo, aqui nós também precisamos memorizar. Então, você deve lembrar. Lembre-se desse som de zeta, aqui, nós falamos, tem o som de um, como se fosse um s, com a língua entre os dentes, zeta. Então, vamos lá. Então, nós já aprendemos o, eis, ei, ômeta é o si, e agora você está aprendendo o, mai, ei, tai, ômeta é se on tai. Agora, é muito importante que você, como eu já falei para o outro, memorize. Se você não memorizar essas formas, vai ficar muito difícil que você siga no seu conhecimento aí. Essas formas são muito comuns, obviamente, é o presente, né? Tanto do ativo quanto do passivo e médio, então você deve memorizá-los. Só mais uma vez, então, ô, eis, ei, ômeta é o si, é o ativo, ômai, ei é tai, ômeta é se on tai. A gente já tentou memorizar a parte do paradigma, agora a gente vai ver a partir da ideia da tradução. Lembre-se que eu estou aqui no presente, então esse nosso presente aqui, ele vai ser traduzido como o nosso gerúndio, certo? Do português, para ficar mais claro para a gente, ok? Nosso gerúndio, ou seja, se nós temos soltar, soltar, que é o verbo lio, o gerúndio seria soltando, eu estou soltando. Então, eu estou traduzindo aqui o presente a partir do gerúndio, certo? Para nos tornar mais simples. Então, vamos lá. Liomai seria eu estou sendo solto, porque é voz passiva. A forma, então, é liomai, vogal conectiva, ômicron, e a terminação mai. Então, vamos lá. Liomai, eu estou sendo solto. Essa é a tradução. Li-ei, tu estás sendo solto, voz passiva, então, aqui está a forma completa, li-ei, a vogal conectiva é o epsilon, e aqui a terminação é sai. Isso aqui nós temos uma breve observação. Há uma explicação, porque aqui é um sigma, alfa e iota, certo? E como isso se tornou esse eta e o iota subscrito aqui. Isso não é importante para nós, a explicação disso. Eu só estou lhe explicando assim, aqui, porque você pode se perguntar como é que esse sai virou esse eta e o iota subscrito. Bom, lá no mouse tem uma explicação sobre isso, mas não nos é importante aqui. Muito bem. Li-e-tai, ele ou ela ou algo está sendo solto, voz passiva. Li-e-tai, vogal conectiva é o epsilon, e a terminação é tai. Li-o-me-tha, nós estamos sendo soltos. Li-o-me-tha, vogal conectiva ômicron, me-tha é a sua terminação. Li-e-tha, vós estáis sendo soltos. Então, li-e-tha, vogal conectiva épsilon, terminação, sigma, zeta, épsilon. Li-e-tai, eles estão sendo soltos. Li-e-tai, vogal conectiva ômicron, me-tau, alfa, iota. O importante é que você sempre descubra a sua forma, bem como a sua tradução, ok? Então, li-o-me-eu, estou sendo solto, e assim segue o restante. Se nós fôssemos trocar, aqui no caso, o solto por destruir, porque o verbo li-o também significa destruir. Então, como nós teríamos aqui, eu estou sendo destruído, tu estás sendo destruído. Li-e-tai, ele está sendo destruído. Li-o-me-tha, nós estamos sendo destruídos. E por aí vai, ok? Então, essa é a forma do paradigma médio-passivo com a tradução, como você tem aqui. Nessa nossa pergunta aqui, nós temos como achar o agente da passiva, ou seja, aquele que pratica a ação, mas que está dentro da frase na voz passiva. Então, vamos lá. Eu sou acusado pelos judeus. Nessa frase aqui, o agente da passiva, aquele que age na voz passiva, é esse substantivo aqui, no caso, judeus. Como é que eu sei? A partir dessa preposição, pelos, ou seja, os judeus são aqueles que acusam, no caso, o sujeito aqui, que é eu, certo? Então, eu sou acusado pelos judeus, judeus, então, é o agente da passiva. Agente da passiva. Então, vamos aqui para o grego. Lembra que o gama, do lado de um kappa, tem som de ni, certo? Então, encalumai, ripó e o daion. En calumai, ripó e o daion. Onde está o verbo? Nós podemos encontrar o verbo aqui, ele tem um jeitão aqui de verbo, né? Ou mai, talvez você não conhecesse o verbo, mas você lembraria desse ou mai, ou mai, somente esse mai aqui. Enfim, você perceberia, deveria perceber que isso é um verbo. Então, o verbo é esse aqui, encaléu, que significa eu acuso. Qual é o tempo verbal, a pessoa e o número de encalumai? Vamos responder a essa pergunta da seguinte forma. Lembra da nossa memorização? Então, omai eietai, ometa efe ontai. Omai, então, que é o que fecha com esse aqui. Omai, desculpe, então, omai seria, então, a primeira pessoa, certo? A primeira pessoa do singular, ok? Pessoa e o tempo verbal, encalumai, é o tempo presente, ok? Isso é o que a gente já tratou. Agora, o gênero, no caso aqui do substantivo, o gênero, o número e o caso de eudion. Vamos lá. Você deve lembrar agora do módulo 1 nesse momento. Eudion termina com ômega-ni. E o ômega-ni, você deve lembrar, que é a marca mais comum que há nos substantivos. É aquela que é mais regular, que ela vai sempre aparecer, independente de como for a sua declinação. Então, você deve lembrar que o ômega-ni está no genitivo, certo? No genitivo e, no caso, genitivo plural, porque o ômega-ni é a marca do genitivo plural. O gênero é o gênero masculino. Eudion. Muito bem. Então, vamos para a preposição. A preposição que vem antes de iudaio. Qual é a preposição? É a preposição ripó. A preposição ripó, que significa pelo, certo? O que eu quero dizer com isso? Então, para saber quem é o agente da passiva, em grego, você deve buscar a construção, o verbo na voz passiva, nós temos aqui, em kalúmai, a preposição ripó, que é a que nós temos aqui também, e o substantivo no genitivo, que nós temos aqui. Eudion, substantivo no genitivo. Então, com isso, você vai sempre perceber que quando nós temos a fórmula ripó mais genitivo, e antes disso um verbo na voz passiva, a gente tem o agente da passiva, ou seja, aquele que pratica a ação na voz passiva. E é assim que funciona no grego. Bom, aqui eu tenho uma construção e você vai me dizer o que é de estranho nela. Vamos lá. Nessa nossa construção aqui, esse mai, ele tem a ideia, você deve lembrar, então esse mai é a nossa voz ou médio ou voz passiva, certo? Mas aí eu quero lhe chamar a atenção para a tradução desse verbo. Venho a ti, erro mais sói, venho a ti. Bom, você deve ver que tem alguma coisa estranha aqui. O que é que há de estranho aqui? Venho, eu venho a ti, é um verbo que não tem a ideia de voz passiva. É um verbo que tem a ideia de voz ativa. Eu venho a ti. Então, por que que essa voz, a voz desse verbo é uma voz médio passiva, se ele não traz a ideia de passividade aqui? Bom, a resposta está aqui. Esse é um verbo que nós chamamos de verbo depoente. O que é um verbo depoente? É um verbo médio ou passivo quanto à forma mais ativo no seu significado. Ou seja, nós temos de fato a forma aqui, forma médio passiva, certo? Médio passiva. Mas o seu significado, venho, é um significado ativo. Portanto, se temos forma passiva e significado, ou médio aqui, e significado ativo, nós temos um verbo, então, que nós chamamos de verbo depoente. O detalhe sobre isso é que esse verbo terá sua forma lexical na forma passiva. Ou seja, se você for procurar um verbo, o verbo eromai, no léxico, no dicionário do grego, você vai encontrar lá no dicionário essa forma aqui, certo? Essa forma é que você vai encontrar, é a forma dele na voz passiva, justamente porque ele é um verbo depoente. Agora nós temos o nosso vocabulário aqui, vamos analisá-lo a partir dessas palavras, então. Apocrinomai significa respondo, eu respondo. Lembra que, então, se você tem omai e o sentido aqui é um sentido ativo, eu respondo. Então, esse é um verbo depoente, como nós falamos, cuja forma é passiva, mais ou média, mais o significado é ativo. Dei significa é necessário. Somente esse dei aqui significa é necessário. Dinamai significa posso. Você vê que o significado de dinamai, apesar da forma passiva ou média dinamai, seu significado é ativo. Então, também é um verbo depoente. Eromai também significa venho ou vou. Não há nada de passivo nessas ideias. Também é um verbo, tem a ideia de ser ativo, portanto, eromai é um verbo também depoente. Nix, cujo genitivo é nictos, ou nictos, significa noite, certo? Nix, ou noite. Rostes, retes, ou hoti, significa seja quem, ou seja qual, ou o que for. Ou seja o que for. São as formas aqui para essa expressão. Seja quem, seja qual, seja o que for. Rostes para pessoa, retes para coisas e hoti para o que for. Poréomai também tem o significado de voo ou prossigo. Você vê aqui, então, que é uma ideia de ativo. Então, poréomai é depoente. Sinago significa reúno. Você pode lembrar, por exemplo, de sinago, da ideia de sinagoga. Ora, na sinagoga era uma espécie de reunião. Havia uma espécie de reunião lá. Na verdade, havia uma reunião de pessoas para adorar o Senhor. Então, sinago significa eu reúno. Topos significa lugar. Você pode lembrar de topos, por exemplo, da palavra topografia. O que é uma topografia? Justamente, topo, vem de topos, é lugar. Grafia é a ideia de escrita. Então, a topografia é o desenho ou a escrita do lugar. É o mapeamento de um lugar. Então, você pode lembrar a partir disso. Então, topografia seria aqueles mapas que são feitos a partir dos terrenos e tudo isso. Lembrar de topos, que significa lugar. Você pode ver também que rôs, essa partícula aqui, significa como, conforme ou quando. E assim você tem o vocabulário dessa lição. Aqui nós temos uma tradução. Na verdade, duas traduções para tratarmos e memorizarmos melhor essa questão do verbo passivo. Então, vamos aqui primeiro para Atos 23, versículo 6. A gente vai traduzir essa parte aqui do versículo. Peri é uma preposição que, com o genitivo, tem a ideia de sobre ou acerca de. Então, nós vamos traduzir peri, certo? Acerca. Eupidos é uma palavra que significa esperança. Se você conhece alguém chamado Eupídio, por exemplo, você pode lembrar que isso significa esperança. Um nome que significa esperança. Então, acerca da esperança, cai. Cai significa I. Anastáceos. Anastáceos, outro nome conhecido. Anastáceos significa ressurreição. Então, acerca da esperança e da ressurreição. Ressurreição. Necros é uma palavra que nós já vimos. Desculpe. Necros. Necros significa morto. Então, lembre-se de que quando nós temos o ômega ni, nós temos aqui o nosso genitivo plural. Por favor, pessoal. Isso aqui vocês já deviam saber. Nós falamos muito no primeiro módulo sobre isso. Então, o genitivo plural, necron, genitivo tem a ideia, vocês devem lembrar, de posse. Então, será ressurreição, posse é a ideia, a preposição chave, palavra-chave de. Só que aqui está no plural. Então, é ressurreição necron. Então, ressurreição dos necron mortos. Crinomai. Crinomai é um verbo. O verbo na forma lexical. Primeira pessoa é assim. Crino. Crino significa eu julgo. Certo? Eu julgo. Então, crinomai. O mai e ietai. O methe efe ontai. Crinomai. Está, então, na voz passiva. Eu sou julgado. Crinomai. Então, acerca da esperança e da reição dos mortos. Sou julgado. E assim, Paulo responde àqueles que estão lhe perguntando, né? Acerca da esperança e da ressurreição dos mortos. Sou julgado. Crinomai. Nós também temos aqui. É rômeta cai remês sin sói. Em João 21, versículo 3. É rômeta. É um verbo. Deboite, certo? É o verbo é rômai. Então, se nós temos é rômai. Então, vamos ver aqui. Primeiro, escrever aqui. É rômai. É o verbo vou ou venho, certo? Então, rômai e ietai. Ômessa. É rômessa. É rômessa. Será. Vamos. Então. Vamos. Cai. O cai tem o sentido de i, mas nesse caso tem o sentido também da palavra também, certo? Então, vamos. Também. Remês. Remês é um pronome, é um pronome pessoal. E no caso aqui, você deve lembrar ego. Você deve lembrar, então, remês. Você deve lembrar ego. Mumoymé. Remês. Momimás. Remês. É o nosso conhecido nós. Certo? Então, remês será o nós. Por quê? Porque remês... Deixa eu me escrever aqui. Remês, ele está no nominativo plural. Certo? Nominativo plural. Então, remês vai ter a ideia do nominativo plural, ou é sujeito ou é predicativo do sujeito. Já que não há nenhum verbo de ligação aqui, então remês vai ser o sujeito. Nós também vamos. Sim, com a ideia de dativo, que é o sujeito, que é o sujeito. É o sujeito, que é o sujeito, que é o sujeito. Genitivo, dativo. Isso aqui está no dativo. Então, sujeito, que é o sujeito, que é o sujeito, que é o sujeito, que é o sujeito. Mas o sujeito significa com. Então, nós vamos com tu. Vou colocar aqui entre aspas, porque na verdade ele vai formar a ideia... Deixa eu me consertar isso aqui. A ideia de contigo. Sim, só é com tu, ou seja, contigo. Vamos também, nós, contigo. O verbo vamos não tem nada de passivo, ele é ativo. Então, ele também é o verbo depoente. E assim a gente tem essa tradução. Perceba que a questão dos casos, ela permanece. Nós aprendemos isso no módulo 1 de grego, mas ela permanece aqui. Se você está meio perdido aí, congenitivo, dativo, acusativo, volte às aulas, pegue o seu livro, para as suas anotações e lembre-se o que significa cada caso. Porque o grego é uma matéria que vai se acumulando, como qualquer língua. E você precisa lembrar dessas questões também, ok? Então, é isto. Estamos aqui de volta, então. Vamos retomar um pouco aquilo que a gente aprendeu hoje. Primeiro, nós falamos sobre um exercício dentro da voz passiva. A gente tinha algumas palavras, algumas frases em português na voz ativa. E passamos para a voz passiva para vermos como isso funciona. Falamos também sobre a forma e paradigma do presente do indicativo médio e passivo. Ou seja, a gente trabalhou como ele é formado e trabalhamos sobre o seu paradigma, sobre esse formato aí que a gente tratou. Então, você deve lembrar das terminações E com isso você forma os verbos, né? Por exemplo, liu. Então, você vai ter E com isso a gente pode formar outros verbos também que terminem, que tenham essa forma do presente do indicativo médio e passivo. Memorize os paradigmas, ok? Falamos também sobre o agente da passiva. Como a gente acha o agente da passiva, ou seja, aquele que faz a ação dentro da voz passiva, dentro da construção da voz passiva. E o agente da passiva, no caso, no grego, ele é tão fácil de achar porque ele tem um formato para isso. E o formato é com a preposição ripó, mas a próxima palavra com o genitivo. Então, quando você tem esse formato aí, ripó mais genitivo, então você tem o agente da passiva, ou seja, aquele que fez a ação. Então, a aula foi dada pelo professor. No caso, no grego, pelo professor estaria no genitivo. Seria ripó, seria o pelo. E didáscalo seria do professor, né? Seria pelo professor, no caso. Então, didáscalo está no genitivo. Então, a aula foi dada pelo professor ripó, didáscalo, no caso, no genitivo. E assim a gente teria no grego. Além disso, falamos sobre os verbos depoentes. Os verbos depoentes, você deve lembrar, são aqueles verbos que têm uma forma passiva. Ele tem um formato, do jeito que a gente aprendeu hoje, um formato médio passivo, mas a sua ação, o seu significado é ativo. Então, por exemplo, o verbo erromai, como a gente viu, é um verbo depoente. É um verbo que tem um formato passivo, você vê erromai, então é um formato, tem uma terminação passiva, mas tem um significado ativo. Erromai significa eu vou. Então, isso significa o verbo depoente. Tratamos sobre o nosso vocabulário, então sempre lembrando que você deve memorizá-lo. E por último, fizemos a nossa tradução, o nosso exercício de tradução de prática daquilo que a gente já viu. Então, que Deus nos abençoe para mais a próxima aula que temos tido e que você continue firme no propósito de aprender o grego. As coisas estão um pouco realmente mais complexas agora. Você tem os substantivos e agora você tem o verbo. Mas veja do lado positivo, né? Agora você tem mais estrutura para formar o seu entendimento da língua. Você já aprendeu os verbos no presente do indicativo ativo e passivo. Isso já é muita coisa. E com isso já dá para ler muita coisa do verbo do Novo Testamento grego. Uma dica conhecida já dos alunos é que você pode tentar começar a ler pelo livro de 1 João. É um livro interessante, um livro que tem um grego um pouco mais simples. E talvez você pode já se aventurar no entendimento dessa nossa língua a partir desse livro do Novo Testamento. Então, um abraço e até a próxima aula.